Marvãozinha, é semana de estreia, passamos aí quase um mês treinando após o Baiano e agora vamos enfrentar o CSE em casa pela estreia da Série D, como é que o time está se comportando, como é que você vê essa estreia para a Juazeirense? É, primeiro é um prazer falar com vocês que Deus nos abençoe, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, que Ele nos abençoe nessa jornada. O adversário é muito difícil, adversário com jogadores qualificados, jogadores rodados, futebol lagoano, futebol um jogo mais técnico, junto com o Baiano, são os mais técnicos do Nordeste, mas o time cresceu bastante, nosso time, desde o jogo do Vasco, que veio de uma crescente muito grande, tivemos tempo para trabalhar, fazer alguns ajustes táticos, alguns jogadores chegaram para nos ajudar e pedir que Deus nos abençoe, que a gente faça uma estreia forte, mentalmente forte e que a gente comece essa caminhada, Deus sendo nosso general, a gente sendo soldado de Deus e trilhando uma jornada feliz.